Olá, estamos em Belém, mais concretamente no condomínio River Houses, mesmo aqui ao lado do Rio Tejo, na zona Ribeirinha, uma zona privilegiada, e hoje tenho para vos mostrar em primeiríssima mão um imóvel inacreditável, é que é mesmo incrível, venha respeitá-lo comigo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu não vos tinha dito que é um imóvel verdadeiramente incrível, se querem viver este sonho, entrem então em contacto comigo para o torná-lo realidade. Estarei inteiramente ao vosso discorso. Até já!